Bom dia pessoal, estamos aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, no estúdio da Faculdade de Comunicação Social. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é o nosso dia a dia aqui no estúdio. Eu sou Gilmar David dos Santos, sou da parte de edição. Trabalho aqui com o pessoal no estúdio, mostrando como funciona, como operar as câmeras aqui, sou técnico. Temos também o nosso amigo Paula Vezani, Sandro Munique e também o Luiz Felipe e o Vinícius, que trabalha na produtora. Daqui a pouquinho eu vou entrar aqui no estúdio, vou mostrar para vocês como é o nosso dia a dia aqui. Espero que vocês gostem e venham comigo nessa, vamos lá. Essa é a mais geral, só que alguém que falou alguma coisa, você dá um posto que ele vai mudar ali. Basicamente, a gente vai mexer, no máximo, a porta que tem do lado. É, leva eles que a água, a água, a água e a água. Esse é sintomático, é o único botão que tem um traquinho para fora. Ok, galera, então, nós não podemos realmente beber água, é um estúdio. Então, quando nós começarmos com a comida, eu acho que é melhor. Eu não posso ver nada assim. O que é que é essa parada aí que estava olhando? Produção, condição. Ah, isso é um programa de intercâmbio, né? Aí tem a galera que é convidada para... É Buddy que eles chamam, né? Que é amiguinho, seria a produção livre. Ah, legal. Que é a galera que recebe eles aqui. Aí essa moça que está de dia lá, coordenando tudo, ela é a diretora de imagem da diretoria de relações internacionais. Ah, que legal. Aí eles estão fazendo uma conversa ali sobre preconceito, fizeram uma aula de conversa. Que legal. É internacional? Internacional. A maioria dessa galera aí é da Grã-Bretanha. Ah, que legal. Tem ingleses, tem anglo-landeses, tem... Ah, que show. Isso aí é Edmarcia. Edmarcia é formada aqui na comunicação. É, então, ontem ela estava... A gente gravou umas fofocas da comunicação aí, das antigas. Show de bola. Ah, agora é só apertar o caderninho de novo pra começar, né? É, aí você aperta a bolinha vermelha pra poder gravar. Ah, tá a bolinha vermelha. Aí stop, né? Porque isso não é na época de vocês, né? É na época de VHS, né? O stop, ele é a mesma artigo. É, o stop para gravação, entendeu? Aí essa bolinha vermelha aqui é como se fosse o Rex. Que não é vermelha, né? Na verdade, a bolinha. É, não é. Ela parece vermelha lá, né? Ela parece vermelha lá. Ela parece vermelha lá. Ela parece vermelha lá. Ela está gravando. Show de bola. Estúdio movimentado hoje. Cris, já foi, já foi. Vamos começar. Ó, a gente... Ninguém leitou pra... Cargo, parma. Pra pegar a make-off. Mas vai dar aula pra gente não sair? Vai. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Tá, eles vão dar sinal pra entrar. Foi? Foi, Arthur? Pegou? Beleza. Estamos prontos. Essa aqui é a magenta de Arthur, gente. Essa aqui é a magenta de Arthur, gente. Essa aqui é a magenta de Arthur. Essa aqui é a magenta de Arthur, gente. Eu não vou não entrar, né? Estão certo. E elas não vão se entender sem essas imagens, né? Gente, o que eu sou de Englachina? Oi, gente. A gente escolheu pra ser uma na roda. Vocês experimentaram ontem a roda da capoeira? Paulo e André, beleza aí? Beleza. 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 Eu vou descendo? Eu vou descendo. Tão docinho e recomendo. Vou descendo. Ele diz, não, não. Não, não tá, não. Estou tudo indo aqui. Câmera! Ação! Um... Do you want to join us in a circle? Yes, I do. Thanks! Okay, guys. So, the first to begin, I want you to place our cell phones here, because I want you to make presents in the moment. Camila Yuri, você achou a Camila? Camila é apresentadora Cadê a câmera do Yuri? Diga o nome e o que você está estudando, ok? Primeiro, a câmera? Você pode respirar, Cris A câmera é apresentadora e a gente faz diferentes palavras que você está fazendo Fala um gênero bem enviado Eu acho que tem um... Eu acho que... Eu não tenho... 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 E as pessoas têm algum tipo de conhecimento? Se eles não seguem as coisas? Ou alguma coisa? Sim... Se você tiver... Se... Eu acho que é a mesma coisa aqui. Ele diz que Nós temos políticas para proteger homens do gay, homens, men, trans, men, trans, men but I mean the reality Because Brazil é o meu país Não sei se você não ... Ela disse que é o país que matou a transgêndio noshartemos, a grande país que matou transgêndio E isso é triste Porque o que não tem a política Explosivos, não precisa ser É tão difícil começar a equilibrar a igualdade, não apenas a igualdade, mas a política efetiva, para defender algo, para defender as minorias. Obrigado. 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 para proteger as mulheres que são vítimas de violência de doméstica. Por exemplo, no meu internship, eu vejo casos como isso, e você pode ver, no meu estudante e no meu internship, a diferença que me trouxe. E, claro, o doméstico em Brasil é um grande problema, e há muitos números de domésticos que estão no site.